O hot, quando se trata de temperos, não quer dizer que a comida vem quente, né? Que às vezes é esquisito. Você vai lá pedir uma carne e no menu fala que a carne vem hot. Ué, ainda bem, né? Que a carne vem quente, né? Ela vai vir fria. Não, não é isso que eles querem dizer. Quando eles dizem que uma comida é hot, quer dizer que ela é apimentada. Tá? Então, em inglês, quando você vê hot num cardápio, não é que vem quente, né? A não ser que seja hot soup, né? Sopa quente. Aí tudo bem. Mas, normalmente, hot, né? Quer dizer que é apimentado, tá? Então, esse é o sentido. Quando você quer falar que algo é apimentado em inglês, algo é hot. Go to a concert. Essa muita gente erra. Todo mundo acha que concert, que vem da palavra concerto, né? Concerto. Acha que é só pra música clássica. Não. Concert é qualquer show musical. Pode ser desde Beethoven até rapper, até o 50 Cent. Tá? Não importa. Qualquer show musical. Ah, vou assistir o show do Frank Sinatra. Não, agora não mais que ele não está mais vivo, né? Mas, vou assistir o show do Michael Buble, vou assistir o show da Beyoncé, vou assistir o show do Ed Sheeran. Não importa. Concert. Pensar em. Pensar em você. Aí as pessoas têm o hábito de falar. I'm thinking in you. I'm thinking on you. I'm thinking at you. Não. Não existe isso. Só se você está sentado em cima da pessoa pensando sobre outra coisa. Ou então você lê os pensamentos da pessoa, projeta o teu pensamento, é algum tipo de super-herói. Aí tem um super-poder. Então não. Pensar em você. Think about you. Think about me. Pense em mim.